E aí galera, estamos chegando aqui na praia de Promirim, Promirim, Ubatuba. Aí ó, vai vendo aí a paisagem. Olha onde estamos chegando. E aí a galerinha, a família. Estou vendo aqui que a praia de Tombow, viu? Vamos ver. Vamos aqui procurando um lugarzinho pra gente ficar. Que gostoso, gente. Cheiro de churrasco, tem umas... Tem coisas pra vender, né? Estou vendo até uma plaquinha aqui, tem passeio de barco. Cantinho da lagoa. Ó, de ducha. E banheiro. E tem... Passeio de barco, ó. Vamos ver ali o que tem pra nós. A onda é bastante forte aqui, viu? Tem a ilha lá do outro lado, tem uns barquinhos aqui. Só não vi o preço. Ah, é... A menina falou aqui R$25,00 por pessoa. R$25,00 por pessoa. Gostoso aqui o sol. Tá firme hoje, só tá quente. Compartilhando com vocês aí. Praia do Prumirim. Ah, Lulua. Ah, Lulua. Praia do Prumirim. R$25,00. 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 Pra finalizar esse vídeo aí, do Rotas de São Paulo. Olha, é muito calor. Maravilhoso. Praia que recomendo. Praia do Prumirim. Ubatuba. Beleza? O acesso pra cá, pra quem não conhece, é fora de estado. É muito fácil. Né? Tem algumas maneiras. Márias maneiras de descer pra cá. Ou você desce por... Ah... O Taubaté. Né? Sai ali na Dutra. No quilômetro 111. Ou você pega... Ali no caso é a rodovia Oswaldo. Cruz, né? Tem uma serrinha brava, hein? Brava. Pra quem não conhece. Atento aí a serrinha. E... Clicado. X. Tem que ter muita atenção. Pra não acontecer acidente. E também dá pra você descer a... Serra do Samoi, né? Sai em Caraguatatuba. E... Segue a... Rio Santos. Né? E vem pra cá. Tarde maravilhosa. Domingo. Compartilhando com vocês esse momento aí. Deus preparou pra nós. Né? Praticamente meu penúltimo dia de férias aí. Curtindo um pouco da praia. Das águas paulistas. Estivemos aí nas águas catarinenses. E hoje nós estamos aqui na... Águas... Paulista. Ubatuba. Beleza? Quem não se inscreveu? Quem caiu de paraquedas? Não conhecia o canal? Rota de São Paulo. Se inscreve pra nos fortalecer. A gente fica grato aí. Imensamente grato. Gratidão sempre. Acompanha a nós aí. Não deixe de compartilhar. Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Famílias. Escreva pra nós. Deixe seu comentário. A gente fica contente. A gente sempre na medida possível. A gente vai responder todos vocês. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.